Olá a todos, aqui foi o Redstoner 200 e isto foi só uma brincadeira, vocês conhecem a música, faz tantas, e eu não vou estar a ouvir esta música, acreditem, não me apetece nada. Portanto, hoje consegui uma conta oficial da Minecraft, e estava a pensar em estrela num servidor, e mostrar-vos a conta e o servidor também. Portanto, este server aqui é de um amigo meu, foi iniciado ontem, portanto já andei aqui a fazer umas brincadeiras, como vocês podem ver aqui em baixo, ignorem aqui isto que diz ranks, que não interessa por nada, portanto este é o spawn, é um spawn temporário, como podem ver no Instagram, já mantemos um player, é um spawn temporário, o verdadeiro spawn, irá ser nestas coordenadas, caso que queiram ver, quando entrar. Portanto, quando o player faz login, acho que normalmente não está a trabalhar, quando o player faz login, irá aparecer aqui, e também irá aparecer um textezinho, indicando, bem vindo, nome do jogador, e rank em breve, ou boxcraft, depois vou ver estas coisas, portanto, eu já andei aqui a brincar com isto, fui eu que montou isto tudo, portanto, como podem ver, não estou a triar, foi, decidi montar isto aqui, porque o spawn está um bocadinho fraquinho, um bocadinho, portanto, caso estejam interessados, este é o IP, e, no momento, o server vai até 20 players no máximo, eu não recomendo juntarem-se quando estiverem 15, caso contrário, nós teremos que expulsar alguém para entrar, portanto, já sabem, se virem 15, ou mais, não entrem, porque nós precisamos de espaço para entrar, Se, por acaso, disserem mais do que 20, mesmo assim, guardem sempre 5 lugares, porque, no momento, já somos 4 admins, ok, pessoal? Gostava muito que nos fizessem esse favor, e, bem, é só por uma questão de nós podermos entrar, caso haja problemas, senão, nós temos mesmo que fechar o server, para poder entrar, não há escolha, durante manutenção, como é que costumo o server irá estar fechado, mas, se é o que costumo, dá. Portanto, pessoal, daqui o Fallen Reds, a dizer, até à próxima. Ah, e, só mais uma coisinha, esta capa, ignorem, é de estar a jogar com o Minershafter, portanto, sim, não é o lançador oficial, mas a conta já é. Portanto, pessoal, até à próxima.